E aí, gente, eu tô aqui com mais um vídeo pra vocês de mouse e bot. Olha, eu já joguei uma vez só pra ver como era o jogo, então a gente tá aqui no level 2. E aí, dei um nome pro ratinho aí. Deixem nos comentários um nome pra ele. Olha, eu também vou ir pensando um nome pra ele, tá? Pode ser, sei lá. Mas o objetivo do jogo é escapar do lugar que você vai entrar. Tipo, agora eu tô num, sei lá o que que é isso, numa mesa de construção, porque aqui tem gréguas de construções. Ou oraguardiola, sei lá, acho que é oraguardiola de construção. Vamos ver esse daqui. Que tal o ratinho? O ratinho mecânico, não, não, ratinho mecânico não. Ah, não sei. Mas, deixa aí nos comentários, mas tipo... Meu Deus do céu, olha que faz difícil. Não tô nem conseguindo pegar os meus queijinhos. Ai, 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 ai. Vira, vira. Ai, ai, velho. Eu acho que eu morei. Olha, eu gosto muito de pokémon. E o meu pokémon... Meu pokémon preferido é o riolo. Daí, então, que tal o riolinho? O riolinho, gente. Eu vou dar esse nome por enquanto de riolinho. Ok? Então, por enquanto vai ser riolinho. Meu Deus do céu, quase que eu fui perco. E nós conseguimos aqui um chapéu, né? Um chapéuzinho pra ele, né? Abrimos uma caixa que tinha que gastar 100 queijinhos, né? E aí... Vem esse chapéu. Meu Deus do céu, não! Ah! Isso daqui é tipo um checkpoint? Que top, cara. Eu sei que... Nossa, velho. Eu tô descoberado. Talvez... Eu não quero saber o que é de queijo. Tá, gente, bora. Que tão fácil. Eu não tenho coragem de passar por lá. Como eu consegui fazer isso? Aê, boa. Aê, boa, gente. Conseguimos passar... Eita, achei que ele já era... Final, mas não. Ah, ele deve ser. Ai, nossa, quase. Bora. Nossa, vai estourar. Bora. Tá, beleza. Meu Deus do céu. Eita. Ah, não consegui pegar ele. Tá, pegamos aqui. Legal. Ah, eu achei legalzinho até esse jogo. Não! Tava escrito free. E free em inglês significa grátis. Então, será que depois eu vou ter que pagar... Sei lá, queijo ou aquelas energias, hein? Aquelas energias vermelhas, sabe, gente? Eu morrei aqui de novo. Eu morrei. Ó, essas daqui em cima. Essas daqui. Eu acho que eu não vou mais passar por lá, não. Ó. Ó. Eu não vou mais passar por ali, não. E a... Carro do azar. Passa aqui no cantinho. Ah, não. Eu não peguei. Tá, beleza. Ah, e aqui do lado, essas daqui devem ser a missão. Aí, aí eu posso comprar mais uma roupinha pro meu... Pro meu ratinho, só que... Depois... Eita, olha o meu ratinho como ficou agora. Que isso? Eita. Ah, mas estamos em outro estágio. Que top. Ai, como eu consegui fazer isso e ainda consegui pegar? Nossa. Beleza. Ah, beleza. Ah, eu sabia que era uma desse. Ah! Que que é aquele cartãozinho lá? Beleza. Agora pula. Ah, tia, pula. Agora que eu vi, mano. Tia, pula. Tia, pula. Pula, pula. Ó. Ah, é porque tem a... Esses queijos por cima aqui, ó. Mano, eu sempre me confundo com esses botões, velho. Eita. Pula. Pula. Peguei um queijinho. Checkpoint, check. O que que foi isso? Ó. Pula tudo de novo, eu acho. Eita, agora... Eita. Impressão minha ou ele voou? Tipo... Ele e os queijinhos estavam voando. Ó. Eu vou passar. Eu não quero gastar aqui. Eu só tenho mais uma via, então não vamos bobear. Vamos ficar quietos. Vamos se concentrar aqui, gente. Hum! Hum. Vamos embora. Não, ufa. Eu não vou tentar passar por lá, não. Tá, beleza. Pula. Consegui ali. Ah, velho. Eu achei que era por ali. Pula. Eu vou gastar um. Tá. Boa. Ai. Caraca. Nossa, como uma vida. Vamos vestir. Vamos pegar aqui mais um negocinho pra nós. Vestir nosso garotinho. Que eu ainda não sei o nome. Ah, não. Pode ser. É... Eu me esqueci do Iriolinho. O que é por aqui. É... Vamos... 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 Que topzera Tá, beleza Agora vamos pro próximo estacho Tá, vamos Eita, nós temos só duas vidas Eu achei que era Por cada Por cada tipo Passagem que Cada Partida Level na areal Que nós passava, nós enchia a vara Vamos ver Que peguei Ai, eu vou passar por aqui Opa, soma, nossa senhora Tá com pesteia E já podemos de novo Pegar aqui o negócio Tá, vamos usar esse porque é mais coloridinho Bora, 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 bora Ratinho de olhinho Vamos ensinar, ratinho de olhinho Peguei um Peguei um Peguei um Peguei um Peguei um e aí E assim, eu vou fazer isso aqui. Tá, eu vou fazer isso aqui. tá pegando assim, beleza bom gente, esse vídeo vai ficando por aqui um grande abraço e tchau